Prazer muito grande falar com vocês. Prazer é nosso receber o senhor aqui. Conta pra gente como é que vai ser esse retorno, secretário. É, nesse planejamento inicial agora com a equipe pedagógica, né, com o comitê interno também da Secretaria de Educação de Aparecida de Goiânia, nós achamos prudente do retorno ainda de forma remota, né, virtual, e preparando aí, conforme orientações do Comitê Municipal das Operações Emergenciais, o COI, pra retomar aí, talvez no mês de março, com segurança, aos trabalhos pedagógicos nas nossas escolas. Então, nesse primeiro momento, aulas apenas online, né, do mesmo sistema do ano passado, secretário? Exatamente, da mesma forma, né, claro, com pensamento sempre positivo, motivante, pensando que nós iremos, no ano de 2001, conseguir alcançar aí os nossos objetivos, com certeza. Secretário, no caso dos CEMEIs, né, das creches, a gente sabe da necessidade de muitas famílias, das mães de trabalharem, de não ter com quem deixar os filhos, é claro que nesse período de pandemia, tudo isso foi deixado de lado, diante da necessidade do isolamento. Mas e agora, como é que fica a preocupação em relação às creches? Porque é muito difícil fazer aula online, imagino que impossível, com essas crianças que entram no CEMEIs com seis meses, né, muitas delas. Exatamente, Mariana, nós sabemos, as crianças têm sofrido bastante, os pais têm sofrido, nós, de forma geral, também temos sofrido. Nós, no processo de formação, a gente sente muito nessa situação, mas a gente entende que é um processo de pandemia, uma mudança geral, então nós temos essa preocupação. Mas nós vamos fazer o possível para tentar esse retorno e recuperar o mais rápido possível essa perda que tivemos no ano de 2020, em relação, principalmente, às adaptações das nossas crianças em relação ao processo de aprendizagem. Secretário, como é que vai ser o ensino agora em 2021? Digo isso porque aulas online são totalmente diferentes do que uma aula presencial, principalmente para criança que está ali sendo alfabetizada. Ela acaba sendo prejudicada por isso e, claro, que esse prejuízo veio por conta da pandemia no ano passado. Esse ensino, a criança, por exemplo, que está indo do terceiro para o quarto ano, ela começa o quarto ano ainda com um resumo, ainda recebendo um aprendizado do terceiro ano? Marcelo, importantíssima a sua pergunta e a gente que está na educação há 25 anos, a gente tem essa preocupação. O nivelamento será fundamental. Nós temos ainda essa dificuldade na aprendizagem, principalmente nas disciplinas mais preocupantes, português, matemática, e a gente sabe da dificuldade das crianças dessa adaptação no sistema remoto, que foi uma coisa muito rápida, muito, muito rápida. Então, eu tenho certeza que um processo da equipe pedagógica da secretaria, que é muito competente, vai estar à frente aí dando os melhores direcionamentos em relação a essa retomada, principalmente nessa adaptação do nivelamento do ensino. Secretário, então, para a gente finalizar, não vai voltar nesse momento presencial? Só a partir de março vocês vão começar a se adequar? Não foi possível fazer isso a tempo? E eu queria que o senhor deixasse isso bem claro para a gente. É, nós ainda temos essa preocupação, né, do crescimento, principalmente agora, dessa pandemia. Mas, assim, nós estamos analisando exatamente com as melhores orientações do COE Municipal e vamos ouvir também o Conselho Municipal de Educação para tomarmos juntos. Eu estou assumindo a pasta agora recentemente e eu quero dizer a vocês que sou favorável ao retorno, mas com prudência e exatamente pensando esse retorno no mês de março. Secretário, só para a gente encerrar, a vacinação já começou em Aparecida de Goiânia para os profissionais da saúde. Claro, eles estão no grupo prioritário. Muitos professores questionam quando vão receber a vacina. A Secretaria de Educação está trabalhando junto com a Secretaria de Saúde para tentar agilizar isso de uma forma mais rápida? Exatamente. Ontem eu estive com o secretário Alessandro, tive a oportunidade de falar com ele e vou lutar diaturamente, com certeza, para brigar pelos nossos professores, porque eu tenho certeza que o professor, ele precisa estar também nesse grupo de risco, porque eu sei que eles precisam retomar o mais rápido possível.